Fala galera, professor Edu Lopes na área para mais uma aula de física dentro de dinâmica. Bem, hoje vamos falar sobre elevadores. Elevadores tio? Sim, vamos falar de elevadores, uma aplicação das forças particulares que nós já estudamos, aí contextualizada em elevadores. Beleza? Bem, temos que imaginar o seguinte, questão de elevadores sempre vai estar inserido no elevador uma balança que vai medir a força ou pode estar um medidor de força como dinamômetro também inserido na balança. E aí temos que analisar as forças que agem nos corpos que estão no dinamômetro, nos corpos que estão na balança. Vale ressaltar que esta balança que nós vamos falar a partir de agora mede força. Vai estar medindo força em newtons e não a massa. Beleza? Está medindo forças. Tudo bem? Então o que acontece? Se uma pessoa sobe nesta balança dentro de um elevador e esse elevador tem determinado movimento, a leitura da balança vai modificar de acordo com o movimento do elevador. Beleza? É meio estranho uma balança dentro do elevador. É uma aplicação que a física faz aí para nós, né, meu irmão? Então vamos começar essa parada aí, meu irmão. Te liguei, ó. Galera, então a primeira situação que nós vamos ver é quando o elevador finge que isso aí é um elevador, está aí a balança dentro do elevador e uma pessoa aí, o Bart Simpson, aí está sobre essa balança. E aí ele quer ver a leitura da balança. A leitura da balança pode modificar ou não, dependendo do movimento do elevador, como já foi dito anteriormente. Bem, então o primeiro movimento que nós vamos analisar do elevador é quando ele sobe ou quando ele está descendo em movimento retilíneo uniforme. MRU. Professor, eu esqueci a característica principal do MRU. Lembra que MRU, o movimento retilíneo uniforme, é quando o corpo se movimenta com velocidade constante. Ah, então nesse primeiro caso, professor, a balança vai subir ou descer com velocidade constante? Isso, galera. Perfeito. Então, quando isso acontece, a velocidade é constante, o corpo tem MRU. Lembra que se a velocidade é constante, não tem aceleração. Então, nós falamos que esse corpo está em equilíbrio, para ser mais explícito, equilíbrio dinâmico. Opa! Então, é como podemos fazer uma analogia, é como se ele estivesse em repouso, né, professor? Exato. São os dois estados de equilíbrio. Quando o corpo está em repouso, equilíbrio estático, e quando o corpo tem movimento retilíneo uniforme, que o equilíbrio é dinâmico. Beleza, galera? Então, se o elevador sobe ou desce em MRU, com velocidade constante, a leitura da balança, pessoal, e agora isso é importantíssimo, te liga nas forças que atuam sobre o camarada que está sobre a balança, olha. Lógico que sobre ele tem um peso, que é a força com que a Terra atrai ele, esse é o peso real desse camarada, é a força com que a Terra atrai ele para o centro, mas ele está comprimindo a balança. Opa! Terceira lei de Newton, papai? Lei da ação e reação. O camarada comprime a balança ação, a balança reage, aplicando uma força sobre ele, reação. E essa reação é a força normal, é a força com que a superfície faz, aplica sobre o corpo. Opa, 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 e aí que tal detalhe, meu irmão? Que a normal, essa força que a balança aplica no corpo, vai ser a leitura da balança. Égua, como é? Parou, parou, parou? Começou? Isso, a leitura da balança indica o valor, a intensidade da força normal, que é o que nós chamamos também de peso aparente. Por quê, professor? Porque, como eu te falei, dependendo do movimento do elevador, essa leitura vai mudar. Então, vai ter um determinado peso aparente, a sensação que ele tem dentro do elevador, quando está em movimento. Beleza? Só que, nesse caso, no movimento retilíneo uniforme, nós consideramos isso aí equilíbrio. Ou seja, se nós jogarmos na segunda lei de Newton, o que diz a segunda lei de Newton? O princípio fundamental da dinâmica. A força resultante é o produto da massa com aceleração. Mas, esse camarada está com velocidade constante, o elevador pode estar subindo ou descendo com velocidade constante. Pessoal? Mas, se a velocidade é constante, então não tem aceleração. Exato! Lembra que o corpo só tem aceleração se a velocidade variar. Se a velocidade não varia, não tem aceleração. Então, a aceleração é zero. A força resultante quer dizer, então, que se o corpo tem equilíbrio, a força resultante, as forças se anulam. A força resultante é zero. A força resultante atuando sobre esse camarada é nula. E aí, tu percebes que, sobre o Barthes, tem um peso, a força peso, para baixo. A normal, para cima, que é o peso aparente, que é a leitura da balança. Então, tem duas forças em sentidos opostos. Então, se as forças estão em sentidos opostos, subtraia as duas forças. E o peso está negativo, joga para o outro lado positivo, e é aí que eu quero chegar contigo. Ou seja, se o elevador estiver em movimento retino uniforme, se o elevador estiver subindo ou descendo com velocidade constante, a leitura da balança, que é a força normal, que é o peso aparente, vai ser exatamente o peso real do camarada. Então, a leitura da balança vai ler o próprio peso real do camarada, se o elevador estiver em movimento retilíneo e uniforme. Beleza, galera? Então, o peso aparente, que é a força normal, a leitura da balança, vai ser a própria leitura do seu peso. Porque o elevador está em equilíbrio. Então, não vai alterar a leitura da balança. Não vai alterar o peso aparente, não vai alterar a força normal. Beleza, então esse é o caso mais simples, galera, onde há o equilíbrio. Agora, vamos falar nos casos que não têm equilíbrio, ou seja, nos casos que ocorre que já têm uma aceleração. Como, por exemplo, olha aí, esse segundo caso aí, o elevador, a balança, o bar, parte aí sobre a balança, só que agora a balança, o elevador, melhor dizendo, está subindo aceleradamente. Já tem uma aceleração. Opa, opa, opa. Agora nós temos uma aceleração para cima. E aí, pessoal, vamos analisar as forças que agem no corpo. O peso real, a força com que a Terra atrai, o camaradinho aí, e a força que a balança faz sobre ele, que vai ser a força normal, que é a leitura da balança, o valor que a balança vai mostrar, que é normal. Galera, te liga no seguinte, se a aceleração está para cima, quer dizer que a força resultante também está no sentido para cima. E no que isso interfere? Ora, se a força resultante está para cima, quer dizer que a força que está nesse sentido é a mais intensa, tem maior intensidade. Ou seja, a força normal, o peso aparente, é maior que o peso real do camarada. Ou seja, senhoras e senhores, se o elevador estiver subindo aceleradamente, a aceleração estiver para cima, a leitura da balança já não vai ser igual ao peso real do camarada. A leitura da balança vai ser um valor maior que o próprio peso real desse camarada. O peso aparente dele vai ser maior que o seu peso real. A leitura da balança agora vai alterar se a aceleração deste elevador estiver para cima. podemos analisar, podemos calcular, que é isso que as questões geralmente nos pedem. Qual vai ser a leitura da balança? E volto a repetir, não vou me cansar. A leitura da balança é a força normal. Então, nós temos que calcular essa força normal. Apareceu a aceleração? Alô, se apareceu a aceleração? Vamos recorrer à segunda lei de Newton. Força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Fórmula da Francisquinha. Francisquinha! Meu amor! Então, senhoras e senhores, olha a força resultante aí. A força resultante, quando eu tenho duas forças em sentidos opostos, a resultante é a subtração das forças. Nessa subtração, a primeira é a força de maior intensidade, menos a força de menor intensidade. Como a aceleração está para cima, quer dizer que a força que está para cima tem maior intensidade que a força normal. Então, vai ficar normal, que é maior que o peso. Então, vai ficar normal, menos o peso, é igual à massa vezes a aceleração. Então, se o elevador estiver subindo, estiver no movimento da excedente, se a aceleração estiver para cima, então, se ele pedir a leitura da balança, é você calcular a força normal por aí, por essa equação. Volto a repetir, neste caso, a aceleração para cima, a leitura da balança vai ser maior do que o peso real do camarada. Beleza? Filé. Um outro detalhe importantíssimo. A aceleração está para cima, não quer dizer que esse elevador está somente subindo aceleradamente. Não. Ele pode estar também executando um movimento de descida retardado. Pode ser um movimento descendente retardado. A aceleração também estará para cima. Então, o movimento de descida retardado ou o elevador subindo aceleradamente, a gente recai nessa situação aí. Beleza? Suave? Tranquilão, meu irmão? Próxima situação é quando o elevador agora, pessoal, vai descer. Agora, a aceleração está para baixo. Ou seja, uma situação é quando ele desce aceleradamente. Vai descer, a aceleração agora vai estar para baixo. Então, vamos lá. Se nós analisarmos as forças, peso do camarada para baixo, o seu peso real, a força com que a Terra trai, e a força que a balança faz sobre o camarada, que é normal, que a leitura da balança é o que nós chamamos de peso aparente. Ora, se a aceleração está para baixo, é porque a força resultante também vai estar para baixo. Ou seja, entre essas duas forças, a quem tem maior intensidade é quem aponta para baixo. Ou seja, o peso real do camarada. Beleza? Então, peso é maior do que é normal. Então, se a questão, nesse caso, me pedir a leitura da balança, que é a força normal, agora, de novo, segundo a lei de Newton, Francisquinha, meu amor, a força resultante, mais uma vez, peso e normais têm sentidos opostos, subtrai. Só que agora vai ser peso menos normal. Por quê? Porque o peso é maior, porque a resultante vai estar para baixo no sentido da aceleração. Então, vai ficar peso menos normal. Beleza? Tranquilo. outro detalhe. O fato desse camarada da aceleração estar para baixo não quer dizer somente que o elevador está descendo aceleradamente. Ele pode estar subindo com movimento retardado. Então, aceleração para baixo ou o elevador está descendo aceleradamente ou ele está subindo em movimento retardado. A velocidade está diminuindo. Beleza? Tranquilo? suave. Próxima situação, galera. É quando o elevador pode subir ou descer com aceleração igual a da gravidade. Nesse caso, é muito comum a contextualização dizer que o elevador vai cair, ou seja, o elevador vai estar em queda livre. Se o elevador despenca, ele vai estar em queda livre e a aceleração dele vai ser a aceleração da gravidade. Beleza? Então, é muito mais comum nesse caso aí o elevador cair, o elevador tem o movimento de queda livre e aí a aceleração dele vai ser a própria aceleração da gravidade. No que que isso tem de especial? Tem de especial que se a aceleração com que o elevador cai é igual da gravidade, vai se anular o peso desse camarada aí. O peso do Barthes se anula. Vai anular o peso? É, papai. É o fenômeno que nós chamamos de imponderabilidade. Eu vou até repetir para você degustar. O nome desse fenômeno é imponderabilidade. É o fenômeno pelo qual o peso se anula. E para o peso se anular, o movimento do elevador, a queda, o movimento de subida ou de descida, a aceleração do elevador tem que ser igual à aceleração da gravidade. Beleza? E aí, se o peso se anula, vai ocorrer a levitação. Esse camarada não tem peso, não tem ninguém para puxar ele para baixo, então ele vai ficar levitando. Fenômeno da imponderabilidade. Onde nós podemos observar isso? Uma contextualização disso aí, professor. Ora, podemos trazer como contextualização o treinamento dos astronautas antes de ir para uma missão espacial, eles têm que se adaptar com a ausência de peso que vão encontrar na estação espacial. E como eles fazem isso, esse treinamento? Sem ir para o espaço. Eles vão entrar no avião e o avião vai ficar voando em círculos até o avião atingir uma aceleração igual a da gravidade. quando o avião atinge uma aceleração igual a aceleração da gravidade, se anula o peso das pessoas que estão dentro do avião, que é o fenômeno da imponderabilidade, eles começam a levitar, começam a flutuar graças à ausência de peso. Beleza, tranquilo, suave, vamos resolver algumas questões que aparecem aí no teu cadernão. Primeira questão, Pedro, ao se encontrar com o João no elevador, inicia uma conversa conforme a charge a seguir. O que faz aqui com essa balança? E aí o João responde, o médico pediu que eu perdesse peso, né? Mandou eu perder peso. Beleza. De acordo com as informações da charge, verifica-se que então o João tem que perder peso. O que seria ele perder peso? A leitura da balança, que é a força normal, vai ser menor que o seu peso real. Ou seja, o peso aparente é menor que o seu peso real. E onde, qual situação nós poderemos ver isso aí? Letra A. Mudará a massa? A massa não muda, pessoal. A massa é constante, a massa é propriedade do corpo. Então de falar que a massa vai aumentar, vai diminuir, está errado. letra A então rasga fora, que fala que muda a massa e a letra E também rasga fora. Letra B diz, diminuirá seu peso quando o elevador descer acelerado. Vamos lá. Quando o elevador desce acelerado, a aceleração vai estar para baixo, o peso anormal, anormal, melhor dizendo, que é o peso aparente, que é a leitura da balança, é menor que o peso real. Então a leitura que vai dar na balança vai ser uma leitura menor do que o próprio peso. Então a leitura que ele vai ter da balança vai ser o seu peso, que vai diminuir, que é o seu peso aparente. Então a alternativa correta é a letra B. Na letra C diz que seu peso é inalterado. Como o elevador está com aceleração, então a leitura do peso aparente vai mudar. Só vai ficar inalterado naquele primeiro caso, se o elevador estiver em movimento retilíneo uniforme. Letra D diz que terá o peso indicado pela balança quando o elevador estiver parado. Se o elevador estiver parado, não vai perder peso como ele diz na charge. Se o elevador está parado, é condição de equilíbrio. A leitura da balança que é normal vai ser igual ao peso real do camarada. Então a alternativa correta, letra B. A terceira questão fala o seguinte, uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador sobre uma balança calibrada que indica o peso em newtons, conforme o desenho ao lado. Quando o elevador está acelerado para cima, com uma aceleração constante de intensidade igual a 2 m por segundo ao quadrado, a pessoa observa que a balança indica o valor de quanto. Opa, vamos recair naquele segundo caso, a aceleração para cima. Então vai ser aquele segundo caso, olha, que a aceleração vai estar para cima, então quer dizer que a força resultante está para cima, a força que está para cima é maior que a força que está para baixo, a normal vai ser maior do que o peso do camarada. Beleza? Então a aceleração vai ser para cima e o seu módulo é de 2 m por segundo ao quadrado. Vamos lá, galera, vamos analisar a situação. Te liga, papai, balança o garoto, aceleração do elevador para cima, então vai ter as forças. Normal, essa é a leitura da balança, é isso que a questão quer, quanto a balança vai indicar, qual vai ser a leitura da balança e o peso para baixo, o peso real do camarada para baixo. Ah, então vamos recair, tem aceleração? Segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. francisquinha, meu amor. Opa! Então a força resultante, duas forças em sentidos opostos, a resultante é a subtração das forças. Se os vetores estão em sentidos opostos, vai ser a subtração dos vetores das forças em questão. E nessa subtração vai ser a maior força menos a menor força. E a maior força é aquela que aponta para o sentido da aceleração, que é a normal, que está para cima, e uma aceleração para cima. Então vai ficar normal menos o peso. A normal é a leitura da balança menos o peso. O peso nós sabemos. Como é que nós calculamos o peso? Massa vezes a gravidade. Desmembrei o peso aí. A massa do camarada é de 80 kg. A gravidade vale 10, igual a massa que vale 80 kg do camarada e a aceleração do elevador que é de 2 m por segundo ao quadrado. Ora, 80 vezes 10, 800. 80 vezes 2, 160. Então ficou 800 igual a N, a força normal, a leitura da balança, menos 800, igual a 160. Então vamos isolar a normal, a leitura da balança, o peso aparente. 800 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. 160 mais 800, então a leitura da balança vai ser de 960 N. Então percebe aí a alternativa correta, 960 N. Você percebe aí que o peso do camarada, a massa vezes a gravidade, vai ser 800 N. O peso real dele é 800 N. Mas olha o valor que a balança indica, 960 N. Então percebe que a leitura da balança, o peso aparente, é maior que o peso real dele, porque a balança está subindo aceleradamente. Beleza, galera? Suave? Essa foi nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro, mas até lá, viverei de saudades.